Eu tava aqui de madrugada pensando em algumas coisas, raciocinando e refletindo sobre a vida e eu me fiz uma pergunta, será que ainda vale a pena jogar Anime Fighters? Meu nome é João e hoje eu tô aqui começando mais um vídeo de Anime Fighters e vale, eu provavelmente devo estar muito atrasado, muito atrasado mesmo Eu comecei a jogar Anime Fighters faz um tempo, dei uma enjoada né? Normal, acho que de praxe assim, vamos se dizer E meio que eu vi que tinha muita... Nossa, eu vou pegar o negócio mais raro? Eu não sei o que é isso não, mas eu peguei Isso daqui é o que? Ah, é o token de defesa, caramba eles mudaram algumas coisas Clean Daily Ticket, ok E como eu tava falando pra vocês, acabou que eu tava me perguntando Será? Será que ainda vale a pena a gente jogar Anime Fighters? É isso que eu também pergunto a vocês, será que vale a pena? Então, nossa, 75 trilhões pra ir pro próximo mundo Esse daqui é o último? Não, ainda tem mais dois E aí a gente começa a perceber que Joãozinho tá atrasado e pá, bexiga, né mano? E antes de tudo e mais do que nada, mano, já deixa aquele likezão pra fortalecer Não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante E... Nossa Senhora, não deu nem pro cheiro, velho Deu nem pro cheiro? Deu nem pro cheiro? Nossa Senhora Cara, eu acho que eu nem sei, mas como é que joga o Joglito? Eu vou ter que pegar tudo isso daqui, mano Nossa, eu nem sei mais o que vale a pena Mas caramba, mano Eu tô aqui, de novo Com Anime Fighters E como eu tava falando pra vocês Acabou que eu meio que Acabei dando uma... Não uma desanimada com o jogo Mas, cara, é tipo assim Acaba sendo um jogo muito monótono, né? E como eu falei pra vocês Tipo assim É... Eu olhei e vi que ainda tinha muita gente que tava jogando Muita gente que tava acompanhando o jogo E eu decidi entrar e ver E tentar entender o porquê que isso tudo tá desse jeito, né? Qual que ainda tá a brisa E eu queria saber de vocês Se vocês querem que eu tente voltar no jogo, mano Porque, tipo assim Eu tô bem atrasado Isso é uma coisa que eu não posso esconder de vocês Mas eu acredito que nada que um diazinho aí Bem focado A gente não consiga dar a volta por cima Eu acho que com muita força Muita determinação A gente consegue ir longe, mano Até porque Eu acho que a gente tem a todas as Game Pass, né? Eu acho que não tem a... Não saiu mais nenhuma É... O Mercan... Tá em Wallet City Eu acho que eu vou lá, mano Acho que eu vou aqui Ver o que... Ver o que ele tem pra nós Porque esse aqui é brabo, mano Esse aqui a gente não pode... Perder, não Olha o que que eu ganhei Não sei, acho que eu ganhei... Damage Nossa, tem uns personagens bem diferentes Cara, pode ser que tenha mudado muita coisa no jogo E eu não sei mais sobre as coisas Mas faz parte, né, mano Tem até o João ali Que eu lembro que tipo A maioria do pessoal Tudo era mais fraca do que eu, né, mano E conforme o tempo foi passando O pai ficou... Né? É fraco Porque... A gente não jogou mais E... É normal, velho É normal Eu vou usar um... Um Damage Bust, velho Ver se dá mais um danozinho ali Pra poder levar isso aqui mais rápido Ué? Recupera a vida agora? Ah, tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem que recupera a vida Meu Deus Disso daí eu não sabia Então, como eu tava falando pra vocês E como eu tava querendo saber de vocês Se vocês acham que eu devo, né Voltar a jogar E farmar, né, mano Porque... O Anime Fighters A gente precisa farmar A gente precisa Correr atrás E... Eu tô bem empolgado, né Na real E vi que o jogo tá bem legal Tipo assim Eu vi que hoje em dia Parece que o level... Nossa, eu nem sei quanto é que tá o level máximo Calma aí, calma aí Deixa eu dar uma olhada Porque às vezes eu falo Abrobrichas Né? E hoje atualmente O level máximo Eles não falam mais qual que é o level máximo Caramba, não tem mais o que é o level máximo Eu sei que tem os códigos, né Mas por enquanto eu não vou usar Vou deixar do jeito que tá aqui E como eu falei pra vocês Eu queria saber a sua opinião de vocês Se eu devo voltar a jogar ou não É... É algo que a gente precisa Debater aí Discutir Até porque O nosso... A queridíssima Anime Fighters Ele é um jogo que ele demanda muito tempo E eu... Como eu disse Eu acho que a gente consegue correr atrás desse tempo Até porque... Né, mano A gente... A gente desenrola aí Caramba, mano Tá demorando muito pra derrotar esse boss aqui Eu... Nesse tempo que eu tô aqui Eu ranquei... Nossa senhora Não, vai demorar demais pra derrotar isso aqui Calma lá, mano Eu acho que eu vou ter... Eu vou ter que começar de baixo aqui, mano Vou ter que começar de baixo Porque não tá dando muito certo não, véi Vou... Vou... Acho que eu vou ir fazendo as missões mesmo A gente não vai conseguir derrotar... O... O Mini não, não Pera aí, não Não é nem esse daqui É esse daqui, ó Meu Deus A gente começar a tentar derrotar o outro ali A gente não vai muito longe não, véi É... O Joãozinho não dá mais dano não Caramba, mano Pô, a gente ganhou muito money Tipo... Eu acho que isso é meio que óbvio, né, mano Que a gente iria ganhar bastante money até Eu... Preciso... Eu acho que, tipo assim Pra dizer... Pra ser bem honesto Se a gente conseguisse ganhar uma grana legal Eu falaria pra vocês que vale mais a pena a gente ir pro novo mundo Do que ficar aqui girando personagem Mas... Eu acho que vai ser bom a gente girar personagem Pra colocar os nossos personagens mais forte Não, deixa eu sair desse daqui, mano Ficar tentando derrotar aquele ali A gente não... Não vai terminar de derrotar ele nunca E caramba, mano Isso que eu tô fazendo é só derrotando os... Os mais fracos, né Esse daqui são os mais fracos do mundo É pra gente ter uma noção de quão fraco a gente tá Isso que eu tô com... Com a poção de XP É... Eu tô com o boost de XP, né E... E... E tá devagar Ah, esse daqui ele é o... Ele é o Giant É porque agora tem essa variação, né Que pode ser entre pequeno, grande É... Os... Os NPCs aqui Eles podem spawnar de diverso tamanho E cara, é impressionante Porque eu achei que depois da atualização Talvez o Anime Fighters ele fosse cair E muita gente continuou jogando e gostando do jogo e tal E naquela época acabou me desanimando bastante Mas agora eu acredito que é uma boa talvez a gente voltar Não sei, não sei Ainda tem o Nicolas que a gente pode tentar convencer o Nicolas aí a voltar a jogar E quem sabe A gente dá uma... Tenta dar uma conversada nele aí Cara, eu quero ver quanto de Money eu vou ganhar Se eu vou ganhar um pouco a mais Eu acho que a gente ganha, né Derrotando o Giant E nem conta mais, tipo, também Se a gente derrotar É, a gente ganhou uma graninha mais da hora Deixa eu rodar uns aqui Cara, a gente não... Tipo assim, isso tudo que eu peguei, mano Deu pra rodar duas vezes, cara Tipo Deu pra nada Mas pelo menos dá pra... Nossa, não dá pra gente pegar nada de XP Dá pra gente pegar nada Não pôr nada, família Meu Deus do céu Aí é tristeza Aí é tristeza Não deu nada de XP, mano É Eu... Eu vou ter que realmente... É, tipo assim É pouco também, né Caramba Agora acho que caiu um pouco a ficha, né, mano De quão atrasado eu tô Tipo, não é pouco não, mano Não é pouco não Eu tô muito atrasado, velho Muito atrasado mesmo Meu Deus Agora eu vi que, tipo assim Se a gente quiser talvez correr atrás aí do preju A gente vai ter que pegar pesado Mas é como eu falei pra vocês E tô falando novamente Depende de vocês Se vocês falarem E me disserem Que é pra eu correr atrás de tudo isso E... Chegar lá no top de novo A gente consegue Nada que algumas horas de pura dedicação A gente chegar lá, tá bom É... É só a gente começar a formar Igual louco E eu acho que essa atualização 17 Ela saiu recentemente Ela não é uma atualização Há muito tempo atrás É... Eu sigo desenvolvedores do jogo Daireb, né Eu acho que é daireb No Twitter E... Eles... De vez em quando Eles comentam lá E postam sempre quando Sai a atualização Então saiu a atualização E eu ouvi eles falando sobre Eu não faço a mínima ideia De que anime seja Mas eu sei que Eu quero muito Chegar lá, velho Eu quero muito Muito Porque como eu falei pra vocês Que eu vi a rapaziada É... Jogando Então Eu também me senti na vontade De correr atrás De todo esse prejuízo Eu acho que a gente vai conseguir Isso daí é o de menos Então... Nossa senhora Dois trilhões Esses dois trilhões Aqui não vai dar pra nada Eu... Com certeza Eu vou ter que tentar Derrotar o boss lá Que é o que vai valer a pena O problema é conseguir Eu acho meio difícil Eu não faço a mínima ideia De quanto tempo A gente levaria Pra derrotar aquele boss Eu sei que seria bastante Mas eu acho que o primeiro passo Agora é concluir as missões É... Como devem ser feitas Eu precisava dos personagens Mais... Mais fortes Eu nem sei se tem trade aqui Eles colocaram sistema de trade Eu acho que não Senão a gente poderia pedir socorro Mas nem trade eu acho que tem Então vamos ter que viver Com o que a gente tem aqui Mas eu acho que, mano Um diazinho a gente consegue contornar Se vocês quiserem Eu faço esse desafio com vocês E um dia eu chego no máximo Aqui no Anime Fighters Família, é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês, né Quero ver a opinião de vocês aí Sobre Se vocês querem que nós voltamos Ou que vocês querem que a gente, né É... Não volte Eu quero saber a opinião de vocês Então, família, é isso Deixa aquele likezão pra fortalecer Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E... VAMOS!